E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa segunda atividade de hoje no canal. Já tivemos mais cedo um momento de oração na força de emanjar, foi uma live. A gente vai ter frequentemente agora no canal lives com momentos de oração, tá? Então, sempre que eu pensar, eu vou colocar um aviso aqui na comunidade do canal informando o horário no qual ocorrerá a atividade, pra todo mundo ter a oportunidade aí de se programar e participar pra receber essa energia. Quem não puder participar ao vivo, pode assistir depois. A live fica gravada aí na lista do canal, tá? Então, se de repente no horário da live você não puder, tá na rua ou não ficou sabendo, depois você tem a chance de consultar aqui a lista também pra receber essa energia da oração que a gente faz por aqui e deixar o seu nome, pré-fibração, tá? Então, se você quiser conferir o que ocorreu hoje com a oração a emanjar, procura aí no canal. Agora a gente tá aqui com mais uma edição dos conselhos da voz cigana, o baralho da voz cigana, que tá aqui na mesa pra gente, e é aquele vídeo no qual você recebe uma mensagem que faz parte do seu momento de vida, com o que tá acontecendo agora, pra você entender melhor, o que esperar, como se posicionar, tá? Aqui eu não faço uma pergunta e você também não. A gente só abre as cartas aí pra extrair conselhos nessa força cigana, no baralho da voz cigana, com Santa Sara na mesa, tá? Pra gente poder captar essa energia aqui. Então, você vai escolher uma das três cartas da mesa, tá? Pra poder receber o seu conselho. Na carta da esquerda a gente tem um quartzo rosa, no centro é uma pedra crisopásio, e na direita uma ametista. Então, escolhe a sua carta aí. E claro, né? Enquanto você tá escolhendo... Esse barulhento passou... Enquanto você tá aí escolhendo, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever, pra deixar o seu like no vídeo, Assim você nos ajuda a continuar realizando esse trabalho. E aqui na descrição do vídeo tem informações referentes a cursos, tá? Tá? Vamos lá, gente? Vou abrir as cartas a partir de agora, então, pra gente fazer as leituras aí. Começando por aqui, carta da esquerda, tirando o nosso quartzo rosa, você que escolheu aqui tá recebendo a carta da escada. Essa carta mostra um momento de ascensão, de crescimento na sua vida, oportunidades, tá? Promoção, profissional, melhoria da vida afetiva. É a sua vida progredindo, tá? É uma escada que te ajuda a subir alguns degraus aí, pra você passar a viver em melhores condições, tá? Então, saiba aproveitar esse momento, saiba identificar onde há oportunidades pra você, porque a energia é de crescimento, é de ascensão, em todas as esferas, tá bom? Carta central, agora, tirando o nosso crisopásio que você tem aqui, é a carta do pente. Sim, esse é um baralho bem diferente, tá? O pente é o seguinte, ele ajuda a resolver situações embaraçadas na sua vida. De repente, estão se demorando, aquela resolução que não chega, aquele resultado que não chega, uma espera muito grande da sua parte, aquele problema antigo, tá? Então, esse pente vem pra desembaraçar, pra organizar a situação, pra deixar tudo mais numa boa, tá? Simbolicamente, né? Pensa na sua cabeleira aí, bem bagunçada, você vai lá com o seu pente, né? Pra deixar tudo arrumadinho. Simbolicamente, né? Só uma alusão, é isso, tá? Então, o pente, ele ajuda a organizar a sua vida, a resolver, a solucionar questões pendentes, embaraçadas, aquela resolução que tá se demorando, tá? Então, pode chegar aí pra você a solução. Então, é uma carta também que mostra o momento positivo na sua vida, momento de resoluções, tá? Saiba identificar, saiba aproveitar essa energia. Por fim, aqui na direita, a nossa ametista, você que escolheu aqui, recebe a carta do cachimbo. E aqui eu sempre acho graça nessa carta, que é um cachimbo escrito com X, né? Mas tudo bem. A carta do cachimbo, falando sobre esse momento da sua vida, com o conselho da voz cigana pra você, é o seguinte. É um momento de paz, tá? De você poder se tranquilizar, baixar a adrenalina, deixar tudo numa boa, organizar as ideias, pensar antes de agir. É um momento legal pra você ter ideias, avaliar os prós e contras a respeito de tudo que você pretenda fazer, tá? E não tentar resolver nada com pressa ou no impulso. É mais ou menos como uma pausa pra se fumar um cachimbo, tá? É aquele momento de tranquilidade, de você pensar na vida, de organizar os pensamentos, né? As ideias. E principalmente essa questão de você não se precipitar. Então, se de repente você tá muito querendo resolver alguma coisa, tá muito querendo fazer alguma coisa, pense um pouco melhor a respeito disso. Não significa que não seja pra você fazer, tá? Mas se você pensar mais a respeito, de repente você enxerga de uma forma mais ampla a situação e consegue agir melhor, tá? Então, essa é uma carta que te convida ao pensamento pra você dar os seus melhores passos, pra você procurar agir com calma, preservar a harmonia, a paz, tá? Então, evitar situações de briga, de conflito, tirar satisfação, não cair na pilha dos outros, tá? Se tem alguém de repente querendo te provocar, não entra nessa. Não deixa nada tirar a sua paz, tá legal? Esse é o conselho da Vó Cigana pra você. Então, nessa edição nós tivemos aí as cartas da escada, do pente e do cachimbo. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até o nosso próximo encontro por aqui.